Pra que esperar, se eu faço acontecer, milha explosão Ela explosiva, né? Versão Brasileira, CBC E o tio, tio do coquinha na cena É o avançado É, esta feira rotineira, a noite promete Chamei pra clarestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vencei, tá no sigilo Gegé, eu sou a miserável e hoje acabou contigo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Sim, Beli, tu tá ligado que tu é do C, já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo cumprir Ela tá tipo picapar e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar pra rebolar, eu vou se arrepender Eu vou se arrepender, eu vou se arrepender Eu vou se arrepender, eu vou se arrepender Eu vou se arrepender, eu vou se arrepender Ela vai, na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer E fazer Eu vou sentar, vou rebolar 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 Pega! Bota, bota, bota pra vencer O avançado favorito Calma, não tem Eu vou sentar, vou rebolar 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 Pega! Esta feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vem sentar no sigilo Gegé, eu sou a miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi E esse aqui é meu esposo Sim, Beli, tu tá ligado que tu é do sigo e cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar, vou rebolar 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 Tu vai de fazer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar E fazer E fazer E fazer Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Tu vai sentar, vai rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Pega! Bota, bota, bota pra eu deixar O avançado favorito Calma, não tem Bota, 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 bota Vessão brasileira Brasil Pega! E se liga aí, galerinha Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para mais informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Melhor em dança.com.br Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!